E a Assembleia Legislativa decidiu comprar 60 carros novos e acabar com o aluguel da frota. Em cinco anos, a presidência da casa estima que a economia deve chegar a 12 milhões de reais. O fim do contrato de aluguel de carros na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás foi anunciado pelo próprio presidente da casa, Bruno Peixoto. Nós cancelamos o contrato de locações de veículos pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Segundo o presidente, a ação faz parte dos esforços para diminuir custos e tornar a Assembleia mais eficiente. Em cinco anos, uma economia de aproximadamente 12 milhões. E vou aqui dar um exemplo. Você hoje compraria ou alugaria um veículo? E essa análise, enquanto economista, nós fizemos na Assembleia com a equipe técnica. E chegamos à conclusão que é muito melhor, mais econômico, adquirir o veículo do que locar. Além do dinheiro pago no aluguel dos carros, a Assembleia também deve economizar com manutenção e combustível. Hoje, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás gasta por mês quase 200 mil reais com o aluguel de carros. Com o recurso dessa economia, compramos a frota e essa frota será inserida ao patrimônio do Poder Legislativo Estadual. A licitação foi aberta em agosto e alguns carros já foram comprados. Ao todo, serão adquiridos 60 veículos sedã, com potência máxima de 95 cavalos, no preço de 91 mil reais cada. Nesse valor, já está incluído o seguro com validade de 12 meses. Esse recurso economizado, em parceria e, evidentemente, direcionado por nosso governador Ronaldo Caiado, se torna benefícios para a população.